Olá! Vamos para o nosso último exercício dessa série para soltar, para melhorar a mobilidade aqui do quadril, aqui do tronco inferior, aqui da cintura pélvica? Muito bem, já sabemos, a força vai estar nos cotovelos, o ombro vai estar relaxado e os movimentos vão fazer com que a gente aprace aqui o nosso joelho, tá certo? Então, agora nós vamos fazer perna cruzada, só que ao invés de colocar joelho sobre joelho, nós vamos colocar o que? Vamos colocar o calcanhar no joelho, tá certo? Vamos tentar colocar o calcanhar aqui neste joelho. E a gente vai fazer o que? A gente vai tentar abraçar esta perna, agora com os dois braços. Vamos abraçar essa perna cruzada, pujando o joelho para o nosso peito, ok? Ajustes, novamente, vamos ter que fazer os ajustes que forem necessários para que esse movimento seja confortável e não sinta nenhuma dor. Já sabe, é difícil? Por isso que você precisa fazê-lo. Exatamente, os exercícios mais difíceis são os que estão atingindo as partes mais enrijecidas, mais sem mobilidade. Por isso que você precisa caprichar neles, ok? Então, vamos lá. Calcanhar direito no joelho esquerdo, os dois braços, apraça aqui essa perna. Pode apraçar inteira ou pode apraçar entrelaçando as mãos. Ombro relaxado, quem vai fazer força são os cotovelos. E vamos abraçar, puxe, 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 relaxe e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos tentar para o outro lado. Ajustou na cadeira, está bem sentado, coluna toda encostada. Calcanhar esquerdo no joelho direito, os dois braços vêm, apraçam aqui a perna, força no cotovelo, ombros relaxados. E vai puxar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, para valer, quatro vezes com uma perna, quatro vezes com a outra perna, sem pausa. Vamos lá? Prontos para começarem? Começando, calcanhar direito, joelho esquerdo. Lembrem-se, força no cotovelo, não quero ninguém fazendo força aqui em cima. Cruzou, apraçou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, o último puxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Relaxou, e puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Relaxou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ufa! Soltou? Sentiu um alívio? Removeu um pouquinho da tensão que fica acumulada aqui no quadril? Então, então desfrute dessa sensação. Não sentiu ainda? Repita. Repita quantas vezes forem necessários até você sentir uma sensação de bem-estar. Repita. Repita.